E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No dia de hoje a gente vai fazer mais um book haul, juro por Deus. Gente, tem enxego tantas coisas aqui pra mim que eu preciso mostrar pra vocês e principalmente hoje, porque é tudo fantasia, tudo fantasia. Então se prepara porque tem muito livro bom aqui nesse vídeo de hoje. Ah, inclusive, o último livro que eu vou falar aqui pra vocês foi uma grande surpresa ter recebido ele. E eu fiquei enlouquecida com essa edição, porque ela tá muito linda. Então fica até o final pra ver e eu já aviso, tá? É do universo de Game of Thrones. Se prepara! Se prepara! As banhadeiras não da peter. Antes de mais nada, rola a tela pra baixo. E se você não estiver inscrito no canal, se inscreva, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Já aproveita e embala e ativa o sininho de notificação. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, a minha rotina, as minhas leituras, Elas estão aparecendo aqui pra vocês, tá? Todas as minhas redes sociais. E tem mais na descrição. Então bora pro vídeo, bora pro primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês. A Suma, a editora Suma, me enviou Conto de Fadas, que é o novo livro do Stephen King. Pra quem não conhece, o Stephen King é muito famoso pelos seus livros de terror. Itch a Coisa, O Iluminado, dentre outros, né? Ele escreve mais do gênero terror, mas muita gente não sabe que ele também escreve outros livros de ficção científica, de fantasia, ele se arrisca em outros gêneros. E com esse daqui não é diferente, Conto de Fadas é um livro de fantasia. Mas uma coisa que eu gosto muito no Stephen King é que ele, mesmo escrevendo outros gêneros, ele tem ainda uma pegada meio macabra, meio de terror nas suas histórias. Então embora esse livro seja de fantasia, ele tem uma pegada, uma vibe mais pro terror também. Ele tem umas partes mais tensas no livro. E junto com esse livro também veio um caderninho, que eu já dei pra minha mãe usar, porque ela gostou muito. E ele é todo branco dentro. E eu tô mega ansiosa pra conhecer essa história. Vou contar um pouco dela pra vocês, até porque eu achei muito interessante. E eu vou falar uma coisa pra vocês. As histórias do Stephen King, elas são muito famosas por ser de terror, mas elas são muito famosas também por prender o leitor do começo ao fim. Então você fica muito, muito, muito curioso desde o início, pra poder entender tudo que tá acontecendo nessa história. O Stephen King também é famoso por escrever algumas histórias com problemáticas. É... Muitas drogas, álcool, agressão, algumas frases bem pesadas. Então eu tô bem curiosa pra ler um livro de fantasia com pontos de terror desse autor. Acho que vai ser bem legal, bem divertido de entender. Divertido, bem caipira, né? Parabéns, Mari Ramos. Nessa história, a gente conhece o adolescente de 17 anos, Charlie Reed. E ele é um clássico do adolescente comum que pratica esportes. É um filho atencioso, um aluno de desempenho razoável, aquela coisa clássica. Mas as suas lembranças não são feitas só de coisas boas. Até porque o Charlie... A mãe do Charlie sofreu um acidente quando ele tinha 10 anos e morreu. E o Charlie precisou aprender a cuidar de si mesmo. E também do pai, que depois da morte da mãe, da esposa, né? Ele acabou procurando refúgio na bebida. Então ele virou alcoólatra. E isso é um clássico do Stephen King. Claramente lembra bastante o Jack de O Iluminado, né? Quem leu vai entender essa referência. Certo dia, o Charlie atende um pedido de socorro que veio do quintal do seu vizinho. O Howard. Ele é um homem super recluso e rabugento. E ele amedrontava muito as crianças ali do bairro. Mas a cachorrinha do vizinho acabou chamando o Charlie pra ajudar. Já que o Howard caiu e se feriu gravemente. Então o Charlie começa a cuidar do Howard nesse processo de recuperação. E ele acaba fazendo uma grande amizade com ele e também com a cachorrinha. Só que o Howard acaba falecendo. E o Charlie acaba descobrindo uma fita cassete do Howard que revela um segredo inimaginável. Um portal pra outro mundo. Tô curiosa pra saber disso. Tô curiosa. E essa é a sinopse que a gente tem contato primeiramente. Folheando o livro, eu gostei bastante. Eu acho que ele traz bastante a estética dos livros do Stephen King. Geralmente são divididos em capítulos, mas tem subcapítulos dentro desse capítulo. Eu acho que traz a mesma estética. Eu gostei bastante desse livro porque sempre no começo dos capítulos, eles colocam uma ilustração aqui, ó. Tá vendo? A cachorrinha fofinha. Eu gostei bastante desse tipo de edição, até porque lembra bastante um livro de fantasia, sabe? Então, achei que combinou super com essa vibe. Tô curiosa pra ler e assim que eu ler, trago pra vocês. Se alguém já leu, deixa aí nos comentários se gostou, se não gostou, o que tá achando dessa vibe toda, tá bom? Ah, queria avisar vocês também que todos os livros que eu falar nesse vídeo estão disponíveis pra você comprar aqui nos links, tá bom? Na descrição. São links da Amazon comissionados. Então, se você usar esses links da descrição, você apoia o meu canal. Então, aproveita, já clica e compra o seu. O próximo livro que eu recebi é O Assassino do Rei, da autora Robin Hube. E, inclusive... Ai, que farra. Eu sempre faço umas merdas. Eu postei um unboxing, né, desse livro aqui, que veio junto com o outro. É, veio junto com o outro que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu recebi ele e eu não sei porque eu li Robin Hood aqui, gente. Eu li Robin Hood. E aí, falei que o nome da autora era Robin Hood. Vocês me perdoam? Falei no Instagram sem querer. Mas é Robin Hube, tá? Você me perdoe. Bom, esse livro aqui me deixou muito confusa, na verdade, com toda a ordem. Mas eu acabei pesquisando e trouxe aqui pra vocês a ordem certa. Esse daqui é o segundo livro da Saga do Assassino, sendo a ordem. O Aprendiz do Assassino, que já foi republicado pela editora Suma também. E eu vou deixar a capa dele aí na tela pra vocês. Esse daqui sendo o segundo, O Assassino do Rei. E A Fúria do Assassino, sendo o terceiro livro, já que é uma trilogia. Se eu não me engano, acredito que sim. Primeiro que essa capa é linda, né? Tem uma beleza pra fazer capa que eu nunca vi. Bom, nessa história a gente conhece o Fitz, que tem seis anos de idade, quando o avô dele joga ele aos pés do palácio. E anuncia que a partir de então, o pai dele deve criar essa criança que é bastarda. O pai do Fitz, ele é o príncipe herdeiro de seis ducados. Então, ele cresce excluído pela realeza, mas importante demais pra ser abandonado, entendeu? Então, ele é criado à sombra da corte. Ele virou meio que protegido do mestre dos estábulos. E ele foi criados e plebeus da cidade de Torre do Servo. Só que um bastardo, né, em uma história dessa, é uma peça perigosa. O rei, então, não demora muito pra convocar o Fitz pra uma conversa. A gente sabe que o Fitz também carrega no sangue a magia ancestral do talento. E essa é uma habilidade mais que instintiva de conseguir se comunicar com os animais. E nisso, o Fitz começa a ser treinado pra ser o assassino do rei, a serviço do rei. Quando os saqueadores selvagens começam a atacar as vilas perto de seis ducados, o Fitz recebe a sua primeira missão. Embora muitas pessoas o vejam como uma ameaça, o jovem bastardo vai mostrar que ele pode ser essencial pra sobrevivência daquele reino. Eu falei a sinopse, tá, do primeiro livro, já que eu sei que, geralmente, o primeiro livro de uma saga costuma ser o livro introdutório, né? Então, pode ser que esse livro aqui, a sinopse dele, contém alguns spoilers do primeiro livro. Então, por isso que a gente já deu a introdução do primeiro, tá bom? Quero fazer um adendo sobre esse livro aqui, tá? Queridos, prestem bem atenção. Temos um comentário de George R. R. Martin nesse livro, que diz... É exatamente como um livro de fantasia deve ser. A obra de Hube é um diamante em meio a falsos brilhantes. Esse cara sempre fala o alecrim dourado que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, né? Conheço. Mas, enfim, se George R. R. Martin, escritor de Game of Thrones, disse que essa série de fantasia é boa, eu é que não vou duvidar e vou ler e vou entender o que ele está falando. E é isso, gente. Adorei a capa, adorei tudo. Tô ansiosa pra conhecer. Eu recebi dois livros também, da Victoria Aveyard. Eu nunca li o livro dela, mas eu sei que é muito famoso. Ela escreveu A Rainha Vermelha, que ficou... É uma saga super famosa aí. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Aquela clássica, né? Clássica, ambiguidade. Ambiguidade não. Clássica... Enfim, divide opiniões. E eu recebi esses dois livros, que é Destruidor de Mundos e Destruidor de Espadas. Eles são lindos, inclusive, ó. Não sei se dá pra ver, mas eles são meio cintilantes. Fiquei muito curiosa pra saber essas histórias, até porque temos uma protagonista mulher nessa história, em Destruidor de Mundos. E assim, é da editora seguinte, inclusive, tá? Eu recebi da Companhia das Letras. Tô curiosa, adorei essas capas. E vou contar um pouco pra vocês da sinopse deles, tá? Eu já vi que teve gente que leu. Ai, gente, eu espero que o Paulo Ratz tenha falado mal, porque eu amo ver ele falando mal desses livros. Com certeza eu vou amar esse livro. Se ele falou mal, eu vou amar, com certeza. Enfim, vou contar pra vocês um pouco sobre essa história, tá? Ano após ano, Coraine assiste a sua mãe, que é uma célebre pirata. Primeiro que eu já gostei, porque eu nunca li nada de pirata. Não, não, não. Ah, do Grisha Versa é meio que pirata, mas não é ao mesmo tempo. Enfim, nunca li nada de pirata. A mãe dela sempre parte pro alto mar, em busca de aventuras, e pra desbravar todos os reinos de Todala. Todala, Todala, sei lá, gente. Esses livros de fantasia sempre tem os nomes estranhos, que a gente nunca sabe o que... Enfim. E a nossa querida Coraine jamais pode acompanhá-la nessas aventuras. Só que, claro, né? Como é uma boa protagonista, ela fica se coçando, porque ela quer ir. Porém, chega um dia em que um misterioso imortal e uma assassina de aluguel aparecem, dizendo que ela é a última descendente, viva de uma poderosa linhagem. E, além do mais, como se não bastasse, ela é a única pessoa capaz de salvar o mundo de um perigo iminente. A única pessoa no mundo. Eu adoro esses livros, tipo, faz essas coisas. Então, ela aproveita a chance pra ir em busca da sua própria aventura. O problema é que o perigo é muito maior do que ela imaginava. Temos aí na história um homem sedento por poder, que a gente já tá acostumada, né? Tantos aí. E ele tá determinado a reabrir os portais, que no passado levavam para outros mundos. Eu adoro quando a história tem outros mundos. Gente, eu gosto dessa coisa de dimensão, sabe? Uma coisa meio assim, eu gosto. E esses mundos são povoados por criaturas sinistras. Com a ajuda de um grupo de bandidos e maltrapilhos, ela vai ter que provar o seu heroísmo até nos lugares mais inesperados. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito curiosa pra ler essa série, porque fala de piratas, porque tem toda essa coisa de heroísmo. E vocês sabem que eu tenho uma coisa meio assim, uma tendência pra essas histórias mais heroicas, né? Tipo um acotártaro de vidro, entendeu? E uma coisa que eu gostei é que as letras são bem grandes, assim, no livro. Então eu acho que dá pra ler bem rápido, sabe? Eu, essa... Inclusive, essa diagramação desse livro me lembra muito de Sangue Cinzas. Então, embora ele seja grande, tenha muitas páginas, umas 500 e pouca, provavelmente. 500 e pouca. Eu acho que vai ser fácil e rápido de ler. Porque faz assim, ó, num zup, você já acabou o livro. O próximo livro eu recebi da editora Roco, que é esse daqui. Amanhã, amanhã. E ainda, outro amanhã. Inclusive, hoje eu vi um post deles, da editora Roco, relacionando esse livro aqui com um outro livro que eu sou apaixonada, que é Jogador Número 1. É um livro de ficção científica que se passa em um mundo virtual. Se esse livro tem coisas a ver com Jogador Número 1, eu tenho certeza absoluta que eu vou amar. E a história desse livro aqui é a seguinte. Dois amigos que sempre se gostaram, mas nunca foram amantes. Eles se unem em uma parceria criativa em uma indústria de videogames. E é um mundo que traz fama, felicidade, tragédia, dúvidas e, de certa forma, imortalidade. Pegou? Pegou isso? Aí, essa sinopse, ela é muito louca, mas eu acho que tem muito a ver com essa ideia de virtual e realidade, que é uma coisa que eu gosto bastante, que os autores brinquem em livros desse jeito. Gente, quem não leu Jogador Número 1, pelo amor de Deus, faça isso. Faça isso por você. Mas esqueci de falar, gente. Vocês viram que eu cortei o cabelo? Cortei o cabelo, ó. Gostaram? Ah, enfim. Aí, a gente já parte pra outra parte. Em um dia congelante de dezembro, no seu terceiro ano em Harvard, o Sam sai do metrô e acaba encontrando ali na plataforma a Sage. Ele chama ela, mas ela acaba fingindo que não tá ouvindo e tudo mais, mas por fim, ela acaba cedendo e olha pra ele. E então, o jogo começa. Uma colaboração lendária que vai levá-los ao estrelato. Esses amigos que são próximos desde a infância, eles pegam dinheiro emprestado, pedem favores e antes mesmo deles se formarem, lançam o seu primeiro sucesso. De um dia pro outro, o mundo já é deles e com menos de 25 anos, Sam e Sage já são brilhantes, bem-sucedidos e ricos. Como eu queria que isso acontecesse comigo. Mas essas vantagens não podem protegê-los das suas próprias ambições criativas e das traições do coração. Tem romance dessa parada, tem romancezinho aí, tô sentindo. Fiquei muito curiosa pra ler esse livro, com certeza eu vou trazer pra vocês em breve. Se você já leu, me conta aí nos comentários se você gostou e se você ainda não leu, se quiser adquirir esse livro, é só clicar no link aqui embaixo. Antes de mais nada, eu esqueci também de falar pra vocês que esse livro aqui, ele já está em processo de adaptação para o cinema. Pela produtora Temple Hill e a Paramount Studios. Uh, tô animada? Vai ser legal. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar dele. Do meu bebê, que chegou hoje essa semana. Rico, bota aí uma musiquinha de Game of Thrones, um foco nesse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Tô! Olha aí, gente. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Nossa, muito lindo, gente. Olha, capa dura. A gente tem que dar um foco nessa edição, né? Linda, capa dura, com esses dourados. E dentro é ainda mais bonito, tá, gente? A diagramação super fofa. E nós temos algumas ilustrações dentro do livro, ó. Arrasou, hein? Lindo. Ai, se eu pudesse dormir, é cinco livros com alguns livros que eu tenho. Todos, né, meus bebês? Eu não vou deixar nenhum de fora. Pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, esse livro aqui, ele é um livro de George R. R. Martin. E sim, ele se passa no universo de Game of Thrones, lá em Westeros. Só que ele se passa décadas antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Das Crônicas de Gelo e Fogo. Em O Cavaleiro dos Sete Reinos, a gente conhece a história de Dunk, que não teve uma vida muito fácil. Ele é filho bastardo de uma prostituta e ele nunca teve nenhuma casa, né? Pra quem gosta de Game of Thrones e sabe, as casas são meio que famílias poderosas lá que batalham pelo poder em Westeros, né? Em todo o reino de Game of Thrones. E as oportunidades do Dunk parecem bem reduzidas. Mas a esperança de alcançar a glória não está perdida. O Dunk, ele se convenceu de que ele vai se tornar um grande guerreiro de Westeros. E ele quer escrever o seu nome na história como o grande cavaleiro dos Sete Reinos. O único problema é que, claro, existem muito mais pretendentes pras posições do que posições em si. Mas a sorte dele começa a mudar quando ele encontra Ed, um garoto careca, cheio de atitude com mais ou menos uns 10 anos, que se prontifica a ser o seu escudeiro. Quanto mais Dunk conhece esse menino, ele percebe que ele é cada vez mais o oposto de um mero plebeu, demonstrando uma inteligência muito superior à sua idade. Juntos, então, eles vão em busca de trabalho e aventuras. Sem jamais revelar a verdadeira identidade do menino. Provavelmente a gente vai saber. Não sei, né? Enfim. Uma grande amizade nasce entre esses heróis improváveis e persiste mesmo após anos mais tarde quando os dois assumem papéis centrais na estrutura do poder de Westeros. Esse livro tem o Dunk e o Ed como protagonistas, mas é um livro de contos. Então, nesse primeiro volume, a gente tem três dos contos, que são O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. É um livro perfeito pra quem já ama o universo de Game of Thrones. É muito menor do que os livros de Game of Thrones mesmo. E eu acho que, de certa forma, não atrapalha tanto a história que a gente já conhece das Crônicas de Gelo e Fogo e também a história dos Targaryen, né? Que a gente sabe que vem sendo contada aos poucos, da Dança dos Dragões. Acho que uma das coisas legais também desse livro é que provavelmente a gente vai ver alguns personagens famosos, né? Da Dinastia Targaryen, principalmente, porque são eles que comandam o Trono de Ferro nesse momento, né? Nesse contexto histórico do livro. Então, acredito que vai ser bem legal e talvez seja uma leitura bem gostosa pra você que já gosta de Game of Thrones. Tipo eu. Amei. Mas me conta, qual desses livros você ficou mais curiosa ou curioso pra conhecer? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ser que você goste também desse meu outro vídeo do Book Haul antigo, tá? Porque chegou muitos livros por aqui. Então, dê uma olhadinha. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente aqui no canal que é esse aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever na minha fotinho aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.